Percebi que cometi um pequeno erro no vídeo anterior quando falei na média da população e da amostra. Por isso, vou reescrever a equação. Percebi que cometi um pequeno erro de notação, que pode confundir-vos um pouco. Em jeito de revisão, não faz mal nenhum. A média de uma população, recordo, isto é o μ, é igual à soma de todos os dados. Calculamos a soma. É isso que significa este sigma grande, soma. De todos os dados, xi, tinha escrito xn, se revirem o vídeo anterior, são capazes de perceber porque aqui isto é um pouco confuso. Começamos pelo primeiro dado, i é igual a 1. Começamos pelo primeiro dado e fazemos a soma até o n-ésimo dado. Pomos aqui um n maiúsculo. n representa a quantidade total de elementos da população. Depois, dividimos isso tudo por n. Esta é outra forma de escrever. x₁ mais x₂ mais... e continuamos a somar até o xn. Depois, dividimos isso por n. Acho que isto é o que conhecem bem. É a média aritmética. Somamos todos os elementos e dividimos pelo número total de elementos que existem. Isto é apenas uma forma esquisita de escrever isto. A média da amostra é basicamente o mesmo, embora usemos uma notação ligeiramente diferente. A média da amostra escreve-se x com um traço por cima. Isto é igual à soma dos elementos da amostra. E depois temos uma ligeira diferença de notação. Começamos com o primeiro elemento da amostra e vamos até ao último dos elementos da amostra. Por isso é que se usa n minúsculo. Quando trabalhamos com o total da população, usamos o n maiúsculo. Mas se usarmos um subconjunto desse total, assumimos que n minúsculo é menor ou igual que o n maiúsculo. Dividimos isso pelo número total de elementos da amostra. Mais uma vez, isto é x₁ mais x₂ e por aí diante, mais xn minúsculo, a dividir por n minúsculo. São basicamente iguais se a amostra for o total da população. Os n teriam o mesmo valor e o resultado final seria igual. Porém, há uma diferença em termos de notação. Se virmos isto, sabemos que estamos perante uma amostra. Se virmos isto, sabemos que estamos a calcular a média de toda a população. O n maiúsculo representa o total da população. O n minúsculo representa o total de dados numa amostra. Muito bem. Acho que estamos preparados para aprender um pouco sobre medidas de dispersão. A média, a moda e a mediana que abordámos no primeiro vídeo deste módulo eram formas de medir a tendência central de um conjunto de dados. São formas de escolher um número que seja mais representativo do total dos dados. Contudo, há muita informação que se perde. Não sabemos se os números que compõem o conjunto de dados são próximos da média ou se estão muito distantes. É para isso que servem as medidas de dispersão. Dispersão. Vou mostrar-vos aquilo que estou a falar. Imaginemos que temos um conjunto... Sei lá. Imaginemos que é, por exemplo, 2, 2, 3 e outro 3. Suponhamos que isto é população. Vamos trabalhar apenas com médias e medidas de dispersão da população. Para já. Qual é a média disto? A média é 2 mais 2 mais 3 mais 3. Tudo isso sobre 4. Quanto é que isso dá? 2,5, certo? 4 mais 6 a dividir por 4. Exato. 2,5. Muito bem. E se tivéssemos isto? Os números... Sei lá. 0, 0, 5 e 5. Estes são os números do conjunto de dados. Vou separá-los por vírgulas, só para que tenham a certeza que são dados diferentes. Qual é a média disto? Mais uma vez, vamos assumir que se trata da população, que não é uma amostra, mas toda a população. Mais tarde, vão perceber por que faço essa distinção. É 0 mais 0 mais 5 mais 5. Isto dá 10 a dividir por 4. É igual a 2,5. A média aritmética de ambas as populações é a mesma. Em ambos os casos, é 2,5. Mas, como podem ver, os conjuntos são diferentes. Aqui, todos os números estão muito perto de 2,5. Enquanto que aqui, embora a média aritmética também seja igual a 2,5, os dados estão muito distantes de 2,5. A distância de cada um destes números, de cada um dos dados ou de cada um dos números do conjunto, em relação à média, é maior. Podemos dizer que estão mais dispersos, mais afastados da média. Podemos ver isto ainda de outra maneira. A média, embora meça a tendência central, não é tão boa a indicadora do total dos números. Os números estão mais distantes da média. Então, como se mede isso? Fazemos-lo com a variância. Isto é algo que mesmo eu achei complicado. À primeira vista, é complicado. Ainda por cima, a maioria dos manuais de estatística usa notações complicadas. No entanto, a ideia é quase tão simples como a média aritmética. Faz-se o seguinte. Escreve-se a letra grega sigma. A parte de cima saiu demasiado comprida. Vou apagar isto. Não quero que passem o resto da vida a escrever o sigma com aquela parte de cima muito comprida. A variância representa-se por sigma ao quadrado. Daqui a uns segundos, já vamos ver porquê que não se usa o V para a variância. Porquê que se usa esta letra esquisita ao quadrado? Daqui a pouco, já falo sobre isso. A variância de uma população define-se... Mais uma vez, estamos a falar de fórmulas criadas pelo homem com o objetivo de compreender dados, de poder descrever um conjunto de números sem ser preciso enumerar todos os dados. E também para conseguir compreender o que esses dados representam ou o que pode representar esse conjunto de dados. O que fazemos é calcular a soma. Calculamos a soma. Usamos todos os pontos da população. Mas, em vez de calcular a soma de todos os pontos, pegamos em cada ponto, xi, subtraímos a isso a média. Na verdade, podemos subtrair esse ponto à média ou subtrair esse ponto à média da população. E o levamos ao quadrado. O que é que isto representa? representa a distância entre cada número e a média. Ao elevarmos ao quadrado, fica um número positivo. Podemos considerar como o quadrado da distância entre cada número e a média de todos os números. Depois, calculamos a média disso tudo. Dividimos por n. Pode parecer uma noção muito complicada, mas vamos calculá-la para estes dois conjuntos de dados. Vou reescrever o primeiro conjunto. É 2, 2, 3, 3. Não, vou escrever assim. Acho que isto vai ajudar a explicar-vos um pouco melhor. Vou escrever i, i1, i2, i3, i4. Isto é i. Depois, xi é um pouco arbitrário. Isto é o mesmo que dizer que se trata do primeiro termo, do segundo termo, do terceiro. A ordem é indiferente. Este podia ser o primeiro termo, este o segundo e este o terceiro. É indiferente, porque vamos somá-los e depois dividi-los. Por isso, a ordem pela qual fazemos isto é irrelevante. Bom, mas x1 é igual a 2. x2 é igual a 2. x3 é igual a 3. Vou deixar de escrever o sinal de igual. x4 é igual a 3. Qual é a média? Já calculámos a média aqui em cima. Somámos estes números todos e dividimos-los por 4. A média é 2,5. A média é 2,5. Quanto é xi menos a média? Passo a passo, aproximamos-nos desta equação. Quanto é xi menos a média? Quanto é x1 menos a média? 2 menos 2,5 é menos 0,5. 2 menos 2,5 é, mais uma vez, menos 0,5. 3 menos 2,5 é 0,5. 3 menos 2,5 também é 0,5. Muito bem. Temos de elevar isto ao quadrado. xi menos a média ao quadrado. Há várias propriedades de que falaremos mais adiante. No entanto, o motivo mais importante para elevarmos isto ao quadrado, o valor absoluto teria o mesmo efeito, é o facto de fazer com que todos estes números sejam positivos. menos 0,5 ao quadrado é 0,25. Isto é 0,25. 0,5 ao quadrado também é 0,25. Isto também é 0,25. Se quisermos calcular a soma de i igual a 1 a 4 de xi menos a média, que é 2,5 ao quadrado, isto é igual a quê? À soma destes números todos, isto representa a soma de tudo isto, então somamos tudo. Isto é igual a 1, mas isto ainda não é a variância. A variância é isto. Vamos olhar para a fórmula original. A variância é isto a dividir pelo número total de números. Pegamos nisto. A variância é igual a isto a dividir pelo número total de números, que é 4. Isto dá 0,25. E podem ver que aqui, o quadrado da distância de qualquer número em relação à média era sempre 0,25. A média de tudo isto, que no fundo é o que a variância é, também será 0,25. Vou fazer outro exemplo, noutro vídeo, em que estes valores são diferentes. No outro exemplo deste vídeo, por acaso não são diferentes. Mas como veem aqui, a média dos quadrados das distâncias em relação à média no primeiro conjunto de dados é 0,25. E aqui, qual é a média dos quadrados da distância em relação à média? Vejamos. Isto está a quanto da média? Vou escrever xy, depois xy menos a média. Para esta população, em xy temos um 0, outro 0, um 5 e outro 5. Este é o primeiro termo, x1, x1, este é o x2, e por aí adiante. Agora, subtraímos 2,5 a cada um destes números. 0 menos 2,5 dá menos 2,5. 0 menos 2,5, a média é 2,5, é menos 2,5. 5 menos 2,5 é 2,5. E 5 menos 2,5 é 2,5. Agora, se calcularmos xy menos a média ao quadrado, 2,5 ao quadrado, quanto dá? 6,25. E fica positivo. Portanto, 6,25. Aqui é a mesma coisa, 6,25. Este é positivo. Portanto, 6,25. A variância é a soma destes todos a dividir pela quantidade de dados. Basicamente, calculamos a média disto. É bastante fácil. Se somarmos todos estes números e dividirmos por 4, dá 6,25. A variância desta população é 6,25. Aí está. Temos dois conjuntos de dados com a mesma média. Mas a variância deste conjunto de dados, como vimos, é 0,25. Enquanto que a variância deste conjunto de dados é 6,25. Neste momento, é difícil perceber qual é a relação entre 6,25 e 0,25. Mas sabemos que este número é maior. É muito maior do que este. O que nos diz, de uma forma quase intuitiva, que os números deste conjunto estão, em média, muito mais distantes do valor médio do que os deste conjunto. Bom, não tenho mais tempo. Vemo-nos no próximo vídeo, em que vamos falar sobre isto e vamos avançar com o desvio padrão. Vamos ainda ver o que acontece se fizermos isto em relação a uma amostra e não a uma população. Neste caso, calculamos a média e a variância de todos os números do conjunto de dados. No próximo vídeo, vamos fazê-lo em relação a uma amostra. Até breve. Tchau. 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 Tchau.